Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Rosana! Eu vou cantar uma música agora com o Rodrigo. Uma homenagem que a gente faz a um dos grandes intérpretes da MPB. Dia de domingo, da Alcócio de Maia. Cadê o aplauso do Rodrigo? Encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar no mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te levar e outra vez te ver sorrindo E sonhar num sonho lindo Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer Um dia de domingo Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar no mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo E sonhar num sonho lindo Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo Eu preciso ver o mesmo sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cego Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cego E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cego Tudo vai ficar por conta da emoção Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cego E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cego Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cego Faz de conta que ainda é cego E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cego 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 Rodrigo.